O que é que tu vai comer? É moderníssimo agora. É white. É invisível olhar a comida. Quero que fosse e cola. Isso, deixei-me para fora, para fora não tem braço, bota aqui neste outro lado. Foi uma cabarita que mataste, mano? O bode. Estava delgado. Este é um bode. E é pouco acarmo neste bode. É a página entre os dois. Sim. É a página entre os dois. O faria é a data sardinha. Tem? Ah, está bom, estou mais contente. Sardinha, Natália. Tem sardinha, estou contente. Olha lá, está assangrando. Espera aí. Faz assim, tio. Oh, é deita a espuma. Deita a espuma? Oh, é deita a espuma. É deita a espuma. o vinho do Belo, levou sabão ou o bolo? vou, estás a espumar, testando vai ter este vinho para o jantar Eita aqui para o melo com o outro lado. é muito velho é muito velho e a sardinha vai ser igual a lá eu vou comer sardinha chá você quer dizer picante é picante é picante vamos lá ver temos aqui para o jantar a espetáculo para hoje vou comer aqui carninha que é um espetáculo agora vai comer aqui tem aqui sardinha olha não diga ah eu vou comer sardinha tem aqui mais sardinha com óleo com tomate é pá eu pensei que ia comer carne e tem aqui um bom petisco olha o que quiser daqui vais comer é como é que come uma terceira sardinha este não tem sardinhas é com óleo é este é pira-pira agora é boa vai ser este ok há de ser há de se abrir ok eu preferia aqui um bocadinho de carne mas olha há de ser sardinhas mas tem aqui também uma coisa que vocês vão ver também o que é que tem mais Manoel é tá bom e agora vou comer o outro sardinha aqui pão de milho Estás com si para falar em Inhamos? Olha, Inhamos. Inhamos de Manobel. Para isso com as sardinhas cai bem. Mas caiu melhor com a carne, Manel. Foi lá vá. Não, não. O que é o juiz? Não, não é. E aí, já que é bom. A neve do pico alto ainda não se regiu A neve do pico alto ainda não se regiu O amor que eu te disse era pouco esquecido O amor que eu te disse era pouco esquecido E as telhas do teu telhado e os degraus do teu balcão E as telhas do teu telhado e os degraus do teu balcão É que são as testemunhas se te quero bem ou não É que são as testemunhas se te quero bem ou não E ao pico roxa tão alta retiro dos passarinhos Ao pico roxa tão alta retiro dos passarinhos Tão retirado que eu ando ao amor dos teus carinhos Tão retirado que eu ando ao amor dos teus carinhos Ai que lindo chapéuzinho naquela cabeça vai Ai que lindo chapéuzinho naquela cabeça vai Ai que lindo rapazinho para a juror do meu pai Ai que lindo rapazinho para a juror do meu pai A roupinha do maruxo não é lavada no rio A roupinha do maruxo não é lavada no rio É lavada no mar alto A sombrinha do navio É lavada no mar alto A sombrinha do navio As cantigas que eu sabia Todas o vento levou As cantigas que eu sabia Todas o vento levou Só no pico a chamarrita No coração me ficou Só no pico a chamarrita No coração me ficou Eu sabe o que dá-se a alça Mulher deste daqui Eu sabe o que dá-se a alça Mulher deste daqui Merece que tenha em casa Outro homem no lugar de ir Merece que tenha em casa Outro homem no lugar de ir Senhor mestre da viola Diga-me se quer ou não Senhor mestre da viola Diga-me se quer ou não Eu canto uma castiguinha Ao toque da sua mão Eu canto uma castiguinha Ao toque da sua mão E o meu amor mora longe Mora na ponta do pico E o meu amor mora longe Mora na ponta do pico Cai a chuva, cai a neve Cada vez está mais bonito Cai a chuva, cai a neve Cada vez está mais bonito Todo homem que é de pico No andar é conhecido Todo homem que é do pico No andar é conhecido Anda na ponta do pé E o cu das calças caído Anda na ponta do pé E o cu das calças caído Ai que vida é regalada Ai que vida é regalada Hei de levar este frão Ai que vida é regalada Hei de levar este frão Pelas canadas do pico Com o meu amor pela mão Pelas canadas do pico Com o meu amor pela mão Oh pico, pico das faias, oh feio, feio das canas Oh pico, pico das faias, oh feio, feio das canas Oh pico tu não me levas, oh feio, ah tu não me enganas Oh pico tu não me levas, oh feio, ah tu não me enganas Não há dinheiro que pague, a filha do abrador Não há viagem no pão, é o filho do labrador Ando só e anda a chuva, e que é sempre a mesma coisa Ando só e anda a chuva, e o filho, e o filho Ando só e anda a chuva, e que é sempre a chuva E que é sempre a chuva, e que é sempre a chuva E que é sempre a chuva Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações Contacte Vídeo Digital Faria Captação e edição em vídeo Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD E áudio de cassete e vinil para CD Vídeo Digital Faria Empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais Vídeo Digital Faria Telemóvel 965-83-2373 Açores Grupo Central Vídeo Digital Faria Disponibilidade, qualidade e profissionalismo E aí